Boa noite aos amigos que acessam o canal, aqui é o Adi. Eu recebi uma comunicação do Santander que a pontuação daqueles pontos que você ganha em esfera mudou. Vamos lá que eu vou mostrar a vocês. Bom, a gente está aqui, 23 de agosto de 2019, Santander. A regra de pontos mudou, mas a mecânica continua a mesma. Você usa seu cartão Santander e aproveita à vontade os benefícios. Pronto, aqui eu vou ler para vocês. A partir de 22 de nove de 2019, a cada oito reais gasto o seu cartão Santander, você acumula um ponto para trocar por diversos produtos. E serviços, além dos pontos com a esfera, né? Você tem até 50% de desconto para comprar em lojas, restaurantes, empresas, parceiras e viajar e se divertir. E aproveite, acesse santandersfera.com.br é acesse santandersfera.com.br para saber mais. Essas foram as mudanças que foi o Grupo Santander. Essas foram as mudanças que ocorreu nos pontos do Santander. Seria bem legal, assim, que esses pontos ficassem à disposição como o original faz, que você pode trocar seu cashback para descontar em pagamentos na sua fatura. Ou então para que você comprasse dentro do seu próprio cartão de crédito. Se o Santander fizesse assim, seria ainda mais legal. Que seria mais rápido e mais fácil a forma de você usar os seus pontos e esfera, né? Então é isso aí. Então, gente, é isso aí. Eu tenho parceria com o PagSeguro. Quem quiser comprar as máquinas do PagSeguro, os links estão todos no meu canal. São cinco links, incluindo Moderninha Smart. Lá já tem os preços, o parcelamento, você escolhe o seu chip, dos quatro chips das quatro operadoras que existem. Você vai ganhar um novo cartão Visa Gold com o Contactless, que é da conta PagBank, do PagSeguro. E receberá sua máquina em Sedex Express. E lá também tem o link da máquina Mercado Pago Pro, aquela azul também que tem NFC e emite o comprovante da transação. Se inscrevam no canal, dê um joinha e uma boa noite a todos que acompanham o canal.